Mas eu queria falar dos 18 anos da ESPN Brasil, que a gente comemora hoje. Primeiro, eu queria agradecer a todos aqueles companheiros de hoje e companheiros que foram para outras emissoras, que já não trabalham mais aqui, e dizer que foi aqui na ESPN que eu tive alegrias, tristezas, que eu tive derrotas, vitórias, que eu sofri muito, me alegrei muito, mas sobrevivi. Estou aqui, estou aqui junto com velhos companheiros e com novos companheiros. Mais importante que tudo isso, da gente estar junto com novos e velhos companheiros, eu acho que tem a ver com o que está acontecendo nas manifestações em rua. Seria pretensão minha e nossa, talvez, dizer que nós somos responsáveis pelos protestos contra os gastos, a falta de transparência e tudo que se refere à Copa do Mundo. Mas que a ESPN, a voz da ESPN tem muito a ver com os protestos que agora estão saindo às ruas contra, ou contra a própria Copa do Mundo, ou contra a gastança, contra os elefantes brancos, contra os esmandos da FIFA, tem. Desde o momento que o Brasil foi escolhido para sediar a Copa do Mundo, nós, não em grupo, não como uma cartilha a ser obedecida, cada um ao seu jeito, cada um à sua maneira, cada um com a sua independência, cada um ao que se manifestou e se manifestava há mais tempo, com a preocupação do que poderia acontecer. Com a escolha das 12 sedes, que já foi uma aberração logo ali, na sequência, o acompanhamento das construções, o dinheiro público sendo colocado na construção desses estádios, a ingerência da FIFA, a saída do Ricardo Teixeira, a entrada no Marinho, tudo isso foi acompanhado muito de perto por todos nós. Esse, para mim, é o grande legado desses 18 anos de perseverança do canal ESPN Brasil. Ao contrário do legado, que não foi deixado pelas autoridades que fizeram o Pan-Americano no Rio de Janeiro, eu acho que o canal ESPN Brasil deixou esse legado, que me deixa muito emocionado e satisfeito. Obrigado. 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 Obrigado.